Bambado e Márcio É o Márcio Márcio, canal do Silvio de Recanto ao vivo É o canal do Silvio de Recanto ao vivo Bambado e Márcio É o canal do Silvio de Recanto direto Márcio E se a gente não é força, Márcio É a briga, Márcio Bambado, errou a bola Errou bem Mas errou bem Márcio não mata não, tá difícil Olha que no matar tá difícil, hein Pode ter deixado, pode ter deixado, hein Pode ter deixado, hein É o canal do Silvio de Recanto ao vivo Eita Bambado Jogou muito, bambado Taduado em Mineiro Taduado em Mineiro Ele vai lá aqui, vai Lá aqui, irmão